Informação importante a respeito do ator Marco Danini, publicada pelo SAC TV Prime e assinada pela Aurilane Alves. Ele expõe nessa matéria aqui duas doenças que ele teve, uma delas ele ainda tem e que são preocupantes. Ele diz que foi um baque, gente, passar por tudo isso. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me seguir também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Se inscrevendo aqui no canal, você recebe sempre as nossas novidades. Essa matéria aqui do SAC TV Prime lembra a idade do Marco Danini. E o Marco, gente, ele expõe como tá sendo difícil pra ele passar pela Covid-19, por essa pandemia. Ele disse que chegou a ter uma depressão, que ela chegou a ser profunda, que foi e voltou, porque ele ficava arrasado vendo as situações, claro, que acontecem no Brasil e no mundo, né? Agora no Brasil, que são quase 300 mil vítimas da Covid-19. E a segunda doença, o segundo problema apontado pelo Marco Danini nessa entrevista, né, que ganha grande repercussão, é que ele teria também tido a Covid-19. De acordo com o Marco Danini, logo no começo da pandemia, um amigo teria ido na casa dele sem saber que estava com a doença e o infectado. Por sorte, o Marco Danini não teve sintomas mais graves da doença. A gente, claro, manda nossas mensagens positivas pra esse grande artista. Deixe seu comentário, se inscreve. Te encontro na próxima conexão.